Não houve hora nenhuma desassistência, houve sim uma gestação de altíssimo risco, uma diabetes associada, quer dizer, com outras doenças, se não me engano, até com uma pré-eclâmpsia anterior a essa situação que ela deu a entrada, mas, acima de tudo, averiguar e apurar as responsabilidades. E, imediatamente, eu chamei corpo técnico, direção técnico, os profissionais médicos, a diretora-geral, a Débora, para que nós possamos fazer coletivamente uma resposta e envolver o Conselho Regional de Medicina, que é quem respalda e abre os processos que podem apurar causas e responsabilidades pessoais nessa situação. Então, será aberto a uma sindicância? A gente já, normalmente, o hospital já faz isso normalmente e hoje eles já estiveram comigo, nós já estamos com todo o quadro clínico, todas as documentações pertinentes à situação já preparadas para responder, mas, acima de tudo, não ter o hospital recebe pacientes de alta complexidade e são gestações de alto risco e que, normalmente, a gente pode correr nessas situações muito mais pelo quadro grave da paciente do que por interesse médico ou falta de assistência. E como que dá assistência a essa mãe hoje? Aí, eu acho que o serviço social já entrou em ação, a psicologia também, toda a área do quadro do hospital que faz esse serviço. Essa é uma situação que a gente precisa averiguar lá. Hoje, eu me preocupei em saber o que havia acontecido e como havia sido feito o atendimento e por que aconteceu isso e se nós tínhamos responsabilidade a ser curado. Agora, a assistência deve estar sendo prestada. Nossa realidade é uma maternidade de alto risco, é isso que estamos recebendo pacientes de médio, baixo, de baixa complexidade. Temos uma notação, sempre estamos acima dos 100% da nossa capacidade, ou muito próximo a isso, certo? Então, o hospital quer melhorar a assistência com referência à infraestrutura e a questão de corpo clínico e de centro cirúrgico, não houve falta disso hora nenhuma. Ok, obrigada. Vamos dar um pouco de assunto, falar agora sobre o HGP, secretário. Como que está a falta de medicação neste hospital e como que está a questão da fila de espera para cirurgias eletivas? Terminamos o ano de 2019 com quase 90% do nosso estoque de materiais médicos, de insulos e de medicamentos. Nós não passamos uma fase muito difícil no começo do ano passado, onde tínhamos um número, vocês acompanharam, falta de medicamento em todas as unidades hospitalares. Nós conseguimos colocar isso, o estoque está coberto, entendeu? Existe um problema de logística e distribuição que estamos tentando melhorar ainda para chegar até na ponta mais rápido. Às vezes eu tenho aqui no estoque central, mas demora a chegar no hospital. Essa é uma coisa que nós já estamos contratualizando, uma empresa de logística, entendeu? Para que isso seja dado com mais sanidade, da hora que falta ou quando está prestes a terminar para que eu possa suprir com o medicamento que eu tenho no estoque geral. Fila e cirurgias eletivas. Caminhamos muito em dois meses, fizemos quase 1.100 cirurgias, entendeu? Desde que foi lançada a nova medida providora, dando o subsídio para o profissional, tanto os médicos como das outras categorias, para que pudessem fazer a opera na forma de que eles pudessem receber, entendeu? Após, quando estivessem fora da carga horária ordinária. Só se opera a cirurgia eletiva, quando o profissional vai até o hospital, eles colocam a disposição, a equipe se prepara e nós temos o lei de retaguarda, que são cirurgias de pouco e de baixíssimo tempo de internação, certo? O HGP em relação à cirurgia eletiva foi quem mais conduziu, mas é quem tem mais dificuldade. Apesar de eu ter os melhores profissionais, entendeu? Eu não posso ocupar muito leito com cirurgia eletiva, certo? E quando que será o próximo ano de cirurgia? Não, a gente tem uma perspectiva agora, eu devo hoje receber o mapa do que vai ser feito, algumas unidades atingiram os limites e até passaram do que estava previsionado. Miracema é um exemplo. Você pega a Miracema, nós fizemos mais de seis cirurgias eletivas lá, num prazo, num hospital de pequeno, de médio e forte, mas que deu vazão, por quê? Ele tinha a lei de retaguarda. O HGP, o hospital, está sempre próximo de 100% da taxa de ocupação. Tem muita urgência, muita emergência, muita alta complexidade e agora nós estamos querendo fazer o quê? Aproveitar esse momento, entendeu? Estender essas cirurgias eletivas para os de menor esporte e para aqueles que têm leito, entendeu? A disposição, desde que nós tenhamos profissionais para operarem essas cirurgias de média e baixa complexidade, que são a maioria das eletivas. Certo, o jornal do Tocantins mostrou, na coluna Brina Brigada, recentemente, no dia 2 de dezembro, que devido à supervoltação no HGP, alguns pacientes estavam tomando soro, soro pendurado no prédio, né? Foi uma situação que, segundo o Estado, até em nota, respondeu para a gente, na época, já estava sanando a situação, que foi uma situação ativa. Mas qual a providência do Estado para que esse tipo de situação não ocorra mais, secretário? É, o fato de você ter um corredor que, muitas vezes, ele fica acima da capacidade dos leitos que nós podemos, são pacientes que têm que esperar a tomada de decisão, que estão esperando às vezes o exame, que estão tomando um soro para aliviar alguma dor e que está ali sem correr nenhum risco, teoricamente, de vida, porque ele pode complicar de uma hora para outra. Aquele fato foi pontual, imediatamente, quando saiu a imagem, eu já pedi a direção geral para que fosse averiguar onde está, e nós não encontramos. Faltou um número de suporte de soro, porque você está com um hospital, são 450 leitos, todos ocupados. Temos 16 pessoas esperando a tomada de decisão, que às vezes vão para o corredor até que se ocupe algum leito. Então, depois do que aconteceu, nós não encontramos nem o prego, e hoje o HGP, o Hospital Regional de Leiva Renda e o Hospital Regional do Turupi, nós não temos nenhum paciente internado no corredor, certo? Internado não. No corredor, a espera de tomar a decisão, se vai sair, se vai para casa receber alta, se vai ser tratado, medicado e volta uma consulta depois, ou se tem a necessidade de ser internado. E lógico, existe um fator final do ano, Natal, essas coisas? Eu também concordo com isso, entendeu? O ambiente hospitalar ele fica um pouquinho mais tranquilo nessa data, mas a gente quer trabalhar principalmente com os critérios de fluxos de internação, de critérios de internação e alta, certo? A equipe médica e a equipe técnica de médicos tem que tomar decisão rápido, certo? Então, se for necessita de diagnóstico, faz necessita de algum exame para corroborar diagnóstico, hipóteses, tem que fazer rápido. Necessita de internação, tem que ser internado rápido. Bom, tratou, melhorou, pode ser da autoestralar? Por favor, essa é a responsabilidade. Não se esquecendo, houve um vídeo no Hospital Regional de Araguaína, no final, no dia 18, 19, talvez um pouquinho antes, nós tivemos o corredor vazio e as pessoas notificaram maldosamente que os pacientes estavam sendo encaminhados para cá. Veja bem, autoestralar a prerrogativa de médico. Ninguém dá autoestralar no seu médico, ninguém. Não existe corpo de enfermagem, não existe responsável técnico, não existe diretor-geral, somente quem tem CRM ativo e está trabalhando no serviço pode ter a prerrogativa de dar uma autoestralar. Certo, então, a gente já falou também no interior, como o senhor já puxou o gancho, como está o andamento das obras do Hospital de Gurupi? Quando efetivamente ele será entregue à população e ele será entregue de forma parcial ou total aos pacientes? Bom, muito bem. Foi retomada, é uma obra parada, nós temos hoje no Brasil 3 mil obras paradas somente na saúde pública, aquela era uma delas, foi retomada no ano passado. A área de administração, de rampa e de ambulatório já está pronta, eu acredito que até durante esses primeiros seis meses nós já possamos entregar essa primeira etapa e a segunda etapa que vai, que são enfermarias, centros cirúrgicos e UTI para mais, após a realização da licitação que já está para ser lançada agora, eu acredito que mais um ano e meio. Tanto o Hospital Geral de Gurupi, e essa mudança, como o Hospital Geral de Neua Henrique, o governador determinou que fosse retomada a obra, certo? E também a reforma estrutural da dona Regina, que é um pouquinho mais complexa, nós precisamos fazê-la de forma gradativa, por quê? Em Gurupi talvez nós tenhamos o melhor cenário, porque nós já temos um hospital funcionando sem leitos, lá é um de 200, mas nós podemos mudar os 100 que nós já temos e depois gradativamente buscando recursos, porque o custo de um hospital, a construção de um hospital de 200 leitos custa em torno de 100 milhões de reais, por junto, 130 com os equipamentos, e o custo mensal dele, o custo anual é exatamente os mesmos 130 milhões de reais. Quer dizer, o custo operacional, que a gente chama de custeio, é muito, o dinheiro que se gasta para construir e equipar é o mesmo dinheiro que se gasta para manter o hospital durante um ano, certo? Então eu posso dizer assim, secretário, só por dar uma resposta mais clara para o meu leitor, que ainda no primeiro semestre de 2020, hoje as obras são em 65%. parte do hospital será entregue. Exatamente, em 2020. A primeira etapa, exatamente, parte do projeto de construção do hospital. E a outra etapa é um ano e meio, que no caso será 2021, o segundo semestre de 2021. Tomara que seja antes, porque aí nós dependemos dos ritos processuais, entendeu, da contratualização. Esse é o novo processo solicitatório. É o novo processo solicitatório, que já está pronto para ser lançado agora, o edital deve sair nos próximos dias, entendeu? Que aí é a área realmente que a gente chama de área clínica, que é enfermarias, centros cirúrgicos e área de UTI. Porque o hospital aí finaliza e nós damos uma condição melhor, saindo daquela coisa ali do centro da cidade, que está acanhada. Geral de Araguaína, já fizemos a primeira parte que foi terraplanagem. Existiu um impedimento por conta das coisas de lei de a responsabilidade fiscal, que o governo, graças a Deus, conseguiu estar dentro dos limites e renovar as contratualizações. Agora, buscar o convênio novamente para retomar a obra, entendeu? E essa já é uma obra mais demorada, porque ainda não existe nada da estrutura física pronta, mas já está alocada. E a parte definida, a área, nós já estamos com ela pronta e a terraplanagem, que é a primeira etapa, já se gastou um recurso considerado, já está feita. E eu acredito que o Hospital Geral de Araguaína é uma obra para três anos, não antes disso. Mas, até lá, vamos trabalhando com o nosso hospital regional dentro das nossas condições e melhorando a assistência nas menores cidades, para que a gente desafogue um pouquinho os grandes centros. Certo. Quais são as metas? Qual a perspectiva da saúde para o Cotantins? A meta é muito trabalho, o desafio continua, o serviço não é fácil, você tem que estar 24 horas atento a todas as situações. Eu trabalho sempre da prerrogativa de ter uma equipe unida e comprometida com a saúde do Cotantins, porque é obrigação que o governador nos determina. Então, a perspectiva é diminuir primeiro o tempo de espera das cirurgias eletivas. Olha, cirurgia eletiva vai acabar, né? Claro que não. Você pode amanhã precisar de uma cirurgia eletiva. Eu precisei de cirurgia eletiva e esperei, certo? Eu tenho litíase urinária, cálculo renal e, infelizmente, quando eu fui chamado para ser, ó, precisa vir porque estava fora da crise, entendeu? Eu só fui aparecer depois quando já não tinha mais necessidade, mas eu, normalmente, eu sempre falo isso. Diminuir esse tempo de espera é muito importante, uma das metas. Segundo, dar mais apoio para os hospitais de pequeno porte, para que eles possam realizar mais e encaminhar menos nos grandes centros, certo? Determinações, relações à estrutura. Geral de grupo, prioridade máxima. Dona Regina, melhorias nas condições estruturais, prioridade máxima, certo? Dar início, também, a outra das coisas que nós esquecemos de falar. Por exemplo, nós tínhamos uma dependência de outros estados da federação com cirurgia cardíaca pediátrica. No dia, na segunda-feira anterior ao carnaval, no dia 14, eu acompanhei a décima primeira cirurgia feita em Araguaína junto com o Hospital Infantil. Nós operamos 11 crianças de uma lista de 30. As equipes estão vindo operar no Infantil de Araguaína. Quantas reportagens vocês já fizeram sobre cirurgias cardíacas pediátricas pediátricas? Sobre mães do estado, tendo que ser transferidas para outros estados. Então, entrevistei informalmente, fiz um papel lá para notificar para os meninos aí. Um pai de Araguaína, minha mãe, com uma criança de seis meses sendo operada dentro do Tocantins. Vocês têm noção, mais ou menos, que é isso? O que é você estar com a sua criança de seis meses operada no seu estado por uma equipe que vem de fora, opera e vai a um custo que é um terço, sem contar o que se gasta de UTIR. Então, quer dizer, foi um grande passo, certo? Neurocirurgia, outro grande passo. Cirurgias minimamente vazias em adultos, as hemodinâmicas. Nós não temos filo zero em lugar, não no estado. Queremos estender agora para o grupinho. Já tem meia Araguaína, já temos aqui. Retomamos as cirurgias cardíacas abertas aqui no Geraldo de Palmas, que estava fechada desde 2007. As conquistas que foram feitas. A radioterapia, quantos anos fechada? Seis anos fechada, reabrimos a radioterapia e sempre deixamos para. Vamos reabrir de forma gradativa. Todo mês, dois em dois meses, nós temos que melhorar um bom tipo de assistência nesses hospitais e nesses serviços que estão sendo reabertos. Então, foi um ano de algumas conquistas, mas nós temos outros desafios e nós queremos, dentro desse ano, já que eu já comecei a trabalhar, comecei hoje, a primeira de junho foi às oito horas da manhã, exatamente para discutir o caso da Guna Regina, em saúde pública. O tempo, ele não vai esperar que as coisas aconteçam e as ações têm que ser rápidas e de formas coesas e direcionadas para o mesmo tipo de resolução. Nós temos que resolver rapidamente a situação do Estado, entendeu? Na emergência, na urgência e nas cirurgias eletivas também. Se você puder falar como prioridade agora nos primeiros dias do ano, o que seria isso? Eu acho que a prioridade dos primeiros dias do ano é um planejamento muito bem feito para que nós possamos executar e entregar no final de 2020 um trabalho melhor do que entregamos em 2019.